A pelão do Kenemaster são eles mesmo, união dos maceteiros, copia não tal com a média A nota placa é o trend, Lacoste e Kenny, nós vale o que tem Mas, riqueza é o que as nota não compra, entendeu? Nós é a favor do contra Sem dar visão a tropa avança, eu só acredito no sorriso das crianças Só quem já viveu entende, tem de mim mas hoje rende, seguindo a risca de sempre, mas Nosso lema não é o crime, ninguém nem o grife combinando o Kamiaku, conquistando o que tem valor Não passa batida eu vi, nem despercebido aqui, agora pode aplaudir meu desempenho Menor não é tudo que eu tenho, mas não é pra isso que eu venho Porque revida pra nós não é prêmio Leitura de olhar eu aprendi com o tempo Amor é só de mãe eu aprendi com o tempo Nada mudou, desde então procedimento Cavou, 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 cavou sem falhar meu fundamento Invicto até o momento Até o momento Nós leva a vida no talento Pra alcançar a tropa vai levar um tempo Pra alcançar a tropa vai levar um tempo A nota placa é o trem de Lacoste e Kenny, nós vale o que tem Mas, riqueza é o que as nota não compra Riqueza é o que as nota não compra Entendeu, nós é a favor do contra Entendeu Sem dar visão a tropa avança A nota placa é o trem de Lacoste e Kenny, nós vale o que tem Mas, riqueza é o que as nota não compra Riqueza é o que as nota não compra Entendeu, nós é a favor do contra Entendeu Sem dar visão a tropa avança Visão de ponta a ponta, dinheiro ronda a minha tropa Se tá devendo é sem vihança Não bota cara, nós não pipoca Sem morder a sopa, dando fuga nesse ronda Na mala tem nota de 100, tem paco também No endoque do carona, a nota placa é o trem Voando nos frame, talento as nota não compra Eles julgaram tudo que eu fiz Faço o que faço pra tá aqui Vindo do baixo a meta eu subi É triste, lhazo parece sem fim Ao meu redor e vejo o meu jean Aperta minha mão, mas querem me ver cair É zero condição, deixar o balão subir Só grave pancadão na favela pra ouvir Melhor que escutar opinião de quem nunca teve aqui O bonde avança em tudo que faz Mostrando a pureza, mas sempre sagaz Tendo a peça na mesa, ou trampando no gás Caminhos e caminhos, mas sempre reais Pagando reais, comprando em reais Eu conto na mão com os manos reais Cê sabe o que faz, cê sabe o que faz Riqueza é o que as notas não compra Riqueza é o que as notas não compra Entendeu, nós é a favor do contra Sem dar visão a tropa avança